Depois da apresentação das placas gráficas da AMD, parece que o pessoal ficou muito surpreendido pelo facto de Series X e Series S serem as únicas consolas nova geração que dispõem realmente de RDNA 2. Ora, isso não é nada de novo como eu já falei aqui no canal e há meses que eu já disse isso, embora vocês percam os podcasts e outros conteúdos do canal. Eu já o disse há meses de tempo, a Playstation não tem RDNA 2, ok? A Playstation 5 tem RDNA 1 com elementos ou características da arquitetura da RDNA 2. Não é nada de novo, mas o pessoal parece ter ficado bastante surpreendido com isto. Eu para mim é mais do mesmo, mas como vocês sabem, isso não vai mudar em nada a opinião de muita gente e pessoas como estas vão continuar a dizer o que dizem. Pobre, acima disto não há mais nada, o meu coração está feliz. Eu juro, são como palas. Vamos falar de coisas mais interessantes, porque eu tenho aqui uma coisa boa e hoje vamos fazer o unboxing da Series S. Series S. Vamos lá, como é que é Series S? Olha ali, olha ali, olha ali. Isto não é Series S? Não! Sejam bem-vindos de volta, malta. Hoje o assunto que eu vejo aqui neste vídeo são estas 3 coisas. O RDNA 2, que não é nada de novo, já estava confirmado, porque há vários meses já sabemos aspectos e já toda a gente sabia disso, mas agora realmente a única coisa que foi confirmada foi por parte da AMD, a AMD é que deixou bem claro que isto só existia na Series X e Series S. Portanto, nada de novo, como nós sabemos, o material está muito bom, ainda bem. E agora vamos falar então dos outros 2 assuntos, vamos passar ao 2º assunto, um assunto muito importante que é o unboxing, por isso a brincadeira aqui deste vídeo. Por esta altura vocês já devem estar um bocado farto dos unboxings, não? Já viram a Series X, Series S, Playstation 5? Ok, os youtubers estão a receber isso, criar aquele buzz e chamar a atenção e para as pessoas verem, não sei o quê. Mas lá está, apenas a Series X apresentou a jogabilidade ou pronto, ligar mesmo a consola e mostrar qualquer coisa. A verdade é que nestes unboxings daqui podemos tirar uma conclusão muito simples. Vocês quando veem unboxings da Playstation 5, vocês conseguem ver vários tipos de reações, veem como as consolas são grandes, como são pesadas, isto é dito para os próprios youtubers, não sei o que estou a dizer nada. E a verdade é que se vocês virem no unboxing, tanto da Series X e da Series S, vocês vão perceber facilmente como as pessoas têm um olhar diferente, uma perspectiva diferente. Em relação à Series S, dizem logo a cor, que é muito fixe, porque é um branco mesmo branco, no caso a Playstation é um branco mais acinzentado, ok? Não interessa, é uma questão de cores, há quem goste mais de uma coisa ou de outra, mas veem que a Series S é muito, muito leve. E claro, é uma máquina que eu vou-vos continuar a dizer isto aqui, porque isto é que é verdade, a verdadeira competidora da Playstation 5 é a Series S. A Series S tem RDNA 2, ok? E mais que isso, vai rodar muitos jogos a 120 FPS também, ou se calhar até mais. Mas bom, continuamos a ver isto desta maneira e a verdade é que mesmo na Series X existe uma coisa bastante importante, que é, para já, todo o seu conteúdo. Podemos perceber isso em todas as pessoas que fizeram unboxing, o seu conteúdo é muito fácil de ver. A caixa, ela vem com uma caixa, um cartão assim, um cartão mais grosso, a cobrir a verdadeira caixa por dentro. Aquilo é um toque especial da Microsoft, nós não vamos ser isso. Isso foi só para os youtubers que receberam a console. Pronto, é uma coisa também, em termos de apresentação, é uma coisa que se percebe bem. Mas depois, realmente, a caixa, quando vocês abrem a caixa, que ela abre assim por baixo, ela abre, portanto, assim de lado. E faz um... Vocês, quando veem aquilo, vocês conseguem perceber que toda ela é um conteúdo premium. É um conteúdo premium. Vocês apercebem-se da qualidade do material e da forma como está disposto, muito rápido. Vocês percebem isto muito rápido. Em comparação com a PlayStation 5, nada a ver. E já não é questão do tamanho. É mesmo na qualidade, na apresentação das coisas, vocês conseguem perceber que existe mesmo muita qualidade. Portanto, isto em termos de Series X e Series S, depois de Series 5, como vocês já viram, as reações são as que são. E aquilo que podemos concluir, para mim, parece-me muito melhor a caixa e a apresentação, tanto da Series X como da Series S. Melhor, claro, a Series X, sem dúvida alguma. Portanto, são estes unboxings que a gente fica agora aqui a ver. Eu, da minha parte, e aqui no canal, só vamos falar disso mesmo no dia de lançamento. No dia de lançamento, vamos fazer aqui um dia especial em relação à Series X. Vamos mostrar aqui como é que ela é. Não a parte do unboxing, porque eu não gosto de unboxings. Neste caso, o unboxing, nesta perspectiva, é uma coisa diferente. Porque estão a mostrar uma coisa que ainda não saiu bastante brevemente aí. E então, sem passar aquela ideia de este é o produto, é com isto que vamos. Portanto, é uma perspectiva diferente. Agora, para mim, que no mesmo dia que eu vou comprar, vou comprar milhantas pessoas, para mim não me diz nada, porque eu estar a abrir uma caixa não passa de regozijos próprio. Eu não gosto muito de unboxings, ok? Mas pronto. Mas respeito quem o faça e façam se quiserem. Eu, da minha parte, vou-vos mostrar antes aquilo que é mais importante, que é como é que funciona a consola. E isso vamos ver dia 10 aqui no canal também. Não percam isso. Só para terminar este assunto, este vídeo, pessoal, tem aqui um assunto bastante importante, que eu falei ontem no vídeo, porque como de reação ao Nintendo Direct, foi surpresa, que foi maravilhoso, maravilhoso. Já terminei a demo do Hyrule Warriors, que era um jogo que eu estava praticamente emocionado. Estava ali a tremer um bocadinho. É pá, adorei, adorei. Adorei aqueles sons, aquela apresentação tal e qual como o Breath of the Wild, que é provavelmente o melhor jogo de sempre. Pá, Hyrule Warriors foi brutal. Gostei imenso. Estou um martinho para ter o jogo que já está encomendado. Sai a 20 de Novembro. Mas não era disso que eu queria falar. Eu queria falar do Sakuna of Rise and Run. Porquê? Sakuna of Rise and Run também sai no mesmo dia que o Hyrule Warriors, que é um jogo que me interessa bastante. Mas também não era bem o Sakuna que eu queria falar. O grande assunto aqui é o control. Como vocês sabem, o control está agora disponível na Nintendo Switch. E eu disse aqui no vídeo que o jogo era gratuito e na verdade o jogo não era gratuito. Portanto, quero pedir desculpa porque a verdade é que o jogo não é gratuito. Ele é gratuito a DM, porque quando você está com aquilo lá só diz gratuito. Nem vos explica bem. Mas depois aquilo que vocês veem é que para continuarem a jogar tem que pagar 39 euros. 39 euros, mas é uma questão diferente de um jogo normal. Porquê? Porque se trata de Cloud. O jogo é na Cloud. O que vocês pagam não é aquele jogo, é um passe. E a minha pergunta agora vem aqui. Ok, eu cometi aquele erro, mas essa não é a grande questão. A grande questão é como é que funciona isto da Cloud? Será isto o futuro da Switch? Será que a Switch vai ter um serviço, um passe para assinar e durante um mês temos aqueles jogos para jogar? Será isto? Será uma espécie de Game Pass da Nintendo Switch? Isto é uma coisa bastante importante que penso que se terá discutido daqui para a frente. Vamos ver como é que surge isto, como é que vai acontecer. Porque se realmente fosse assim, mais jogos tinham que chegar com a mesma designação, com o mesmo estilo. A dizer Cloud, não é? E aquele passe devia dar para vários jogos durante o mês. Não sei se será esta a ideia, se será o futuro da Nintendo Switch ou na próxima consola da Nintendo. Já tenho este serviço. Mas a ideia com que eu fiquei é que podemos estar aqui a aproximar-nos de um Game Pass da Nintendo. Porque há muita gente que diz assim. Ah, mas a Nintendo e a Playstation 5 poderiam ter o Game Pass. Não se metam nisso. Isso é, quem zigate-se a viver na mesma casa é estreia em massa. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer, o que pode acontecer, realmente é duas coisas. Esta da Nintendo, o controle na Cloud. Eles têm um serviço próprio deles. E depois, a Playstation, quando tem uma consola que é só digital, o Playstation 5 digital, vai, claro, obrigar-vos a ir à loja e à PS Plus e PS Now. E a Playstation poderá também, a partir daí, criar um serviço, nem que seja próprio da Playstation 5 digital. Mas eu acredito que sim. Essa é a minha convicção que a Playstation vai surgir com um serviço. E lá está. Todos esses serviços vão dar a uma coisa. Game Pass de Xbox. Não nos enganemos. Porque a Xbox chegou primeiro e aventou-se. E muitíssimo bem. É um serviço espetacular que eu recomendo. Eu tenho um Xbox Game Pass Ultimate. E é maravilha. E vai melhorar daqui para a frente. E os estúdios vão continuar a ser comprados e chegarem a mais jogos. É essa a ideia. E, claro, é um serviço para o consumidor. E parece-me bastante bem. No caso da Nintendo, se fosse 39€ vários jogos, parece-me bem. Mas, mensalmente, é um bocado puxado. E, sobretudo, 39€ por um só jogo. Ok, controla um bom jogo, mas penso que não se justifica 39€ só por um. Portanto, vamos ver se isto é uma ideia que vai resultar daqui para a frente. Se a Nintendo está aqui a tentar experimentar alguma coisa, vamos ver. Qualquer coisa falaremos disso no canal em breve. E, pessoal, é isto o vídeo de hoje e a brincadeira aqui da Series S. Que, não, nem sequer vou comprar a Series S. Vou comprar a Series X. Porque assim tenho logo a coisa como ela é. E só uma pequena curiosidade. Vocês sabiam que na caixa da Series X também diz 8K? Diz 8K. Mas diz da parte de trás, que é para não estar a enganar ninguém. Portanto, 4K para dinâmico, o RDNA também deve ser dinâmico e é tudo dinâmico e nada tem um nome que deve ter. Porquê? Porque é para enganar o consumidor, porque as pessoas não assim. Já sei. Se eu disser alguma coisa que seja realidade ou falar de algum facto é o Xbox Senas. Já sei. Xbox Senas. E tu és o Paula Senas ou... Deve ser assim. És o Paula de qualquer coisa. Está bem? Tenho paciência para esta gente. Segue a Senas ao Fui!